Neyve estava doente, tinha obesidade mórbida e sofria todos os dias com um sorriso no rosto. Aceitar-se é sempre difícil, mas, para Neyve, amar a si mesma era como amar um reflexo de seu sofrimento. Ela tinha um duplo, carregava o peso de uma segunda pessoa de quem tentou fugir, tentou amar e, finalmente, matar. Mas como você se mata sem morrer, este é um testemunho raro e forte de uma luta que, por vezes, travamos contra nós mesmos. Fala, galera! Tudo bem com vocês? E já deu para sentir a pegada aí desse vídeo, né? Vou falar aqui sobre um quadrinho hoje, o quadrinho Duplo Eu. Deixa eu pegar ele aqui. Esta maravilha, né? Foi lançado este ano pela editora Nemo, que só lança quadrinhos cabeças. Os caras, a linha editorial dos caras de publicação é uma linha muito bem estruturada, porque eles lançam quadrinhos tocantes, quadrinhos que conversam demais com o leitor, no caso, né? Então, é um quadrinho extremamente tocante. Então, a gente vai falar dele um pouco mais, mas, por hora, é isso. Quadrinho da editora Nemo, Duplo Eu, escrito por Neyve e desenhado por Audrey Lane. Esse quadrinho, ele tem um pouco mais de 140 páginas, você sempre acha ele aí por um valor muito acessível. Então, é um quadrinho que dá para comprar. É um quadrinho que não fala sobre super-herói. Então, é um quadrinho fora do nicho convencional. E esses quadrinhos que são fora do nicho convencional são incríveis. E eu digo isso porque eu fui descobrindo sozinho que quadrinhos não são só coisas de super-heróis. E você vai aprendendo isso com o tempo, percebe que quadrinhos, os quadrinhos, né, são uma mídia que abrangem diversos assuntos. Olha, muita coisa eu já li. Já li coisa erótica, já li coisa sobre super-herói, já li coisa sobre guerra, já li coisas tocantes, como esse quadrinho, que é o que eu tenho mais gostado. E os europeus fazem isso de uma forma incrível. E por que eu digo isso? Porque esse quadrinho é um quadrinho francês. Então, para você que quer começar a ler quadrinhos diferentes, os franceses mandam muito bem. Os franceses, eles dominam a Nuna Ad. Então, eu não tenho muito o que dizer sobre eles, é só elogios. Tem outros autores, por exemplo, o Bastian Vivê, que é outro cara incrível. Eu tenho algumas coisas dele aqui, como a grande Odalisca, tenho também uma irmã. Bem, eu falei já sobre o quadrinho, duplo eu, nesse retorno aqui no Foca nos Nerds. Então, já vai deixando aquele like para dar aquela força para a gente. Se inscreve se ainda não for inscrito. Então, só aquelas coisinhas básicas. Se puder compartilhar também, comentar aqui, para a gente dialogar mesmo, conversar. Para começar, esse quadrinho é um quadrinho que fala sobre obesidade mórbida. Então, fala sobre uma doença. E uma doença enfrentada pela autora do quadrinho, a Navy, que passou por isso. Ela chegou a pesar 127 quilos, com uma altura de 1,54, muito fora dos padrões que são passados pelos médicos. Então, é um assunto muito importante a ser tratado. Como eu disse, nessa volta eu traria Assuntos Cabeças. Então, esse quadrinho, ele aborda o assunto de uma maneira muito pesada. Porque, ao mesmo tempo, com a obesidade mórbida, há uma certa, digamos, depressão ali por trás. Que você vai percebendo que a autora emprega na obra. Porque é uma coisa que mexe com a autoestima. É uma coisa visual. Então, mexe muito com a autoestima de uma pessoa que acaba chegando a esse ponto. A Navy, ela teve, nesse processo todo, ela começou a adquirir muito peso. No final da adolescência, no começo da vida adulta. E ela chegou, então, a pesar 127 quilos. E ela chegou também, ela adquiriu, né? A hiperfagia, que é basicamente, é uma compulsão enorme pra querer comer, pra querer se alimentar. E ela fazia isso com uma frequência muito grande. Mas não se engane, não é um quadrinho que vai trazer somente coisas tristes. Na verdade, esse é um... É uma HQ sobre superação. É uma HQ que fala como nós vencemos nossos próprios demônios. Então, esse quadrinho, ele começa já, logo no início. Mostrando a Navy, olha só. Isso aqui é ela salvando o filho dela, numa dificuldade enorme de cair numa piscina. O filho dela, uma criancinha. Aqui, ó, pra você ver. E ela vai, então, ali ela percebe, no começo do quadrinho ela mesma fala. Ali ela percebe que ela deveria mudar aquela história dela, que aquilo deveria ser modificado. Porque ela quase viu o filho se afogar. Então, esse foi o pontapé inicial pra ela querer mudar, querer ser uma pessoa saudável. Não é uma questão de estética, mas sim de saúde, entendeu? O quadrinho, ele não fala sobre estética. Claro, a estética, ela vem depois em meio a todas as outras questões. Mas, o quadrinho, ele fala sobre a saúde de uma pessoa. E a saúde da Navy começou a decair depois que ela começou a adquirir muito peso. Então, é um quadrinho muito bacana. Tem uma arte incrível, incrível mesmo. Há páginas duplas, assim, ó, como essa, que te deixam de boca aberta. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho algumas coisas mais poderosas aqui, ó. Esse é um momento, por exemplo, que ela tá na cama, né? Tá num ato sexual. E ela percebe que o quão ruim tá aquilo pra ela, sabe? A questão do peso tá influenciando em tudo na vida dela. Não seria diferente, então, nas relações sexuais. E aí, o quadrinho, ele passa por alguns pontos. Ele fala sobre a mentira pra si mesmo. Fala, não, você tá tudo bem. Você não tá doente. Não tem nada de errado contigo. Fala sobre transformação. Fala sobre o combate contra o peso. Fala sobre o sexo também. Que ela deixa um capítulo aqui só pro sexo. Que ela acha muito importante falar. E é um quadrinho, então, autobiográfico. E assim, o quadrinho, ele mostra que a obesidade por si só já é algo muito perigoso. Já é uma doença que vai mexer muito com a pessoa. Mas, além disso, ela acarreta em outras possíveis doenças. Como, por exemplo, câncer no fígado. Hipertensão arterial. Infarto do miocárdio, né? Que seria o coração. Então, é um quadrinho que não fala somente sobre a obesidade. Ela vai pegando elementos, assim, próximos e vai inserindo. Em 2017, o Estadão de São Paulo publicou uma matéria indicando que o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que 2,2 bilhões de pessoas no mundo sofrem de sobrepeso ou algum tipo de obesidade. Aí, cerca de 30% da população mundial. Então, a Navy, ela se encaixa nesse perfil. E a dela é muito mais avançada porque é o passo mais alto, o pico da montanha, digamos assim. Que é a obesidade morda. E a obesidade, ela é testada, né? Ela é a ferida com o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, um parâmetro pra se comparar se uma pessoa está obesa ou não. E a Navy estava muito acima do parâmetro normal. Só pra se ter uma noção, o IMC de uma pessoa saudável, o Índice de Massa Corporal, ele deve estar entre 18 e 25. No caso da Navy, estava acima de 40. Então, só por aí você já consegue perceber o quão ruim era o estado de saúde dela. Mas, conforme a HQ vai se desenrolando, a Navy, ela consegue, com força, diminuir isso, né? Ela consegue diminuir cerca de mais de 50 quilos do peso dela, do peso total que ela tinha. Então, ela vai conseguindo vencer, aos poucos, a doença. Então, a arte é da Audrey Lane. Fala um pouquinho sobre a arte. A arte é incrível. A arte é feita, aparentemente, pelo que eu pude perceber, é uma arte feita totalmente em giz de cera. E isso deixa o quadrinho, ao mesmo tempo, lindo e bizarro. Porque tem umas cenas que a pessoa fica abismada. Por exemplo, aqui é uma cena muito, muito bacana, olha só. Tudo preto e branco. E ali, somente, aqui seria a Navy, né? É uma questão sexual aqui, a parte do sexo que eu havia comentado. Mas tem muita coisa, o quadrinho, ele precisa ser lido, olha só. Ele precisa ser lido de uma maneira tranquila. Apesar de ser um quadrinho rápido pra ser lido. Ele lida em muito pouco tempo. Mas você precisa ter tempo, atenção, assim como qualquer outro quadrinho. Mas esse, eu diria que você tem que ter uma atençãozinha maior por questão da arte. A arte, ela tem que ser bem analisada, porque é uma arte incrível. A Audrey Lane aqui fez um trabalho espetacular. E também tem outras tantas coisas que aí você precisa ler. É uma indicação falando um pouco sobre a HQ, sobre a arte da HQ, sobre a edição aqui no Brasil, da editora Nemo. Então é isso, essa foi a indicação de hoje. Duplo eu das francesas Audrey Lane e Navy. Navy e Audrey Lane. É um quadrinho muito inteligente, então eu, se fosse você, não perdia tempo. Talvez esteja na minha lista de melhores do ano, ainda não sei, estou formando ela. Mas nos acompanhe, se inscreva se não for inscrito. Deixe aquele like, comente também, compartilhe se puder. Para que esse canal possa evoluir e crescer cada vez mais. Porque agora a intenção é que em 2020 muitos vídeos sejam produzidos por Foca nos Nerds. Então é isso. Leia quadrinhos. Porque quadrinhos... Quadrinhos são vida. Quadrinhos. 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 Quadrinhos.